A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! Amém. 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 O sombra de mim, eu não lembro de lixo Eu já já calou, calou Se ele for na pôr-pô-pô Eu sei a pô-pê-á Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei 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 Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Amém. 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 Licochi! 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 Licochi!